Hoje na aula do curso de serralheiro, você vai aprender sobre perfis, o nome, que é a nomenclatura de cada tipo de material, como por exemplo, como se chama aquele quadradinho de ferro que tem 3 cm por 2, tem muita gente que fala assim. Então você vai aprender que o nome correto, por exemplo, é metubometalon 20 por 30 chapa tal, aí é a chapa que você quer, espessura. Então o que é chapa, Fábio? O que é cada número? Chapa 18, chapa 20, opa, chapa 20 é mais grossa que 18, porque ele é 20, ele é maior? Não, ele é menor. Então vocês vão ver tudo nessa aula, vou ensinar vocês, então vai ser uma aula narrada, porque eu vou mostrar agora na tela do computador cada tipo de perfil, claro que eu não vou mostrar todos os que existem, ensinar uma aula, levaria aí 3 dias. Então eu vou mostrar todos os perfis principais que se usam em uma serralheria. Vamos aprender, vou ensinar tudo isso pra vocês, pra vocês saberem o nome do que comprar e não chegar lá passando vergonha ou que alguém dê risada e fale, isso aí é um amador. Chega, vamos se profissionalizar e ter conhecimento. Então vamos começar a aula. Bom família, então vamos começar aqui, ó, esse daqui é um catálogo técnico, onde vai mostrar todos os materiais e as medidas e o peso. Então tá aqui, vamos começar com o tubo, tá? O tubo redondo. Então os tubos redondos, esse aqui que tá falando aqui, ó, tubo de aço com costura, quer dizer que ele é fechado, tá? Você não vai ver emenda nele, mas ele tem costura feita na indústria, então você vai ver ele redondinho. Então ele tem a medida que vocês estão vendo aqui, ó, acompanhando aqui, ó, medida, que é o diâmetro dele, e a espessura da parede, que é essa daqui, que vocês vão ver agora. Então nós temos aqui, medida externa, que é essa medida aqui, ó, você vai ver, ó, tubo de 5 oitavos, que é 15 milímetros, 3 quartos, que é 19 milímetros, 7 oitavos, ó, 1 polegada e 1 quarto, 1 polegada e meia, 1 polegada e 3 quartos, e aqui tem o quê? A espessura de parede em milímetros. Então, você tem desse tubo, você vai encontrar no mercado de 0.60 até 1.50. Esse, esse, é, essas medidas aqui, geralmente você não vai encontrar fácil essas duas aqui, essas três, na verdade. Geralmente vocês vão encontrar isso aqui, ó, ó, geralmente essas medidas aqui, que eu tô mostrando em azul, ó, 0.90, que é chapa 20, chapa 19, 1.06, chapa 18, 1.20 e chapa 16, 1.50. Geralmente é essas daqui, tá? E o peso teórico dela, a barra de 6 metros, por exemplo, nesse de 5 oitavos, seria, se você comprar uma na chapa 18, que é 1.20, o peso delas teria que ter 2,616. Então, vocês, eu vou deixar aqui, vocês podem pausar o vídeo depois, pra não ficar um vídeo muito longo. Então, vocês vão ter todas as medidas que existem no mercado com o peso respectivo aqui, ó, em barra de 6 metros, que é o que é vendido no mercado. Então, o tubo redondo, vocês têm essas medidas que eu estou mostrando aqui. 2 polegadas, então aqui você tá vendo essa tabelinha aqui, ó, 2 polegadas e meia, 3. Você vai encontrar tubo redondo, ó, como tá mostrando aqui. Você vai encontrar ele, desde aqui dessa parte de cima, ó, 5 oitavos, que é o mais fino de 15 milímetros, praticamente. Você vai encontrar aqui, ó, até 8 polegadas, que não é barato, é um tubo muito caro. Tanto que você tá vendo aqui que ele em 8 polegadas, ó, ele mais fino que você vai encontrar é 2.25, chegando a 6.30, uma barra pesando 183 quilos. Então, aqui vocês estão vendo que é uma parte industrial. Já na parte de cealiria, você vai utilizar ele, geralmente, até 2 polegadas e meia, 3, até 4 polegadas, você vai utilizar aqui, ó, né, ó, que uma barra vai pesar aí, depende da parede dela, até 75 quilos. Então, aqui na parte de baixo, agora vamos falar dos tubos quadrado. O quadrado, você vai ter a espessura, como tá mostrando aqui no desenho, e a medida. É claro que você sabe que o quadrado são quatro lados iguais. Então, você tendo um lado só de medida, todos os outros são iguais. Então, nós começamos aqui, ó, com 15 por 15, que é aqueles bem fininhos, que muita gente utiliza pra fazer forro de PVC. Então, você começa com o 15 por 15, né. Aqui, claro, tem todas as medidas, mas depende da cidade, você vai encontrar mais ou menos só por aqui mesmo. Entre chapa 20, tá vendo aqui, ó, até chapa 14, que é 1.90. Ah, o peso respectivo de cada barra, a mesma coisa. Então, você tem o metalon 15 por 15, quando tá quadrado aqui, você não tá vendo o nome, mas são os metalons, tá? Quadrados, os quadrados que existem, ó, 15 por 15, que é 15 milímetros por 15 milímetros, o 20 por 20, o 25 por 25, 30 por 30, 40 por 40, 50 por 50, e, sucessivamente, as medidas que se tem estão aqui, ó, nessa tabelinha. Qualquer dúvida, você vai pausando o vídeo e vai vendo se existe um material que você, que não conhece ainda, se ele existe. Na próxima página aqui, ó, continua os quadrados, né, 130 e tal, vai até 200 por 200. Tá aqui, ó, 200 por 200. Desse lado de cá, agora, vai começar os tubos retangulares, que são, você vai ter a espessura da parede, como você tá vendo aqui no desenho, aí você vai ter a medida 1 e medida 2. Claro, um retângulo é composto por dois lados iguais contra dois lados iguais. Então, se você tem uma medida aqui, automaticamente a parede do outro lado é a mesma, e sucessivamente as outras duas. Então, 20 por 30, quer dizer, 20 milímetros por 30 milímetros, que é o mais famoso que tem, né, um dos metalões mais utilizados retangulares é o 20 por 30. Aí você tem o 20 por 40, o 20 por 50. Claro que, dependendo da sua cidade, você não vai encontrar todas as medidas que estão aqui nesse catálogo. 30 por 40, 30 por 50, 30 por 70, 30 por 90, e assim sucessivamente. Dá uma olhada na tabela. Tendo aqui também, por exemplo, esse que é um dos mais utilizados, você vê aqui, 20 por 30, então você vem aqui, ó, chapa 18. 1.20, ó, ela tem que ter quase 5,5 kg. Então tá aqui, ó, pra você não ser enganado. Caso alguém te venda, ah, sabe quanto pesa essa barra na 18? Ah, pesa quase 5 kg. Então o cara não está te vendendo uma chapa 18, está te vendendo aqui em cima, ó, uma chapa 19. Não é fácil encontrar essa chapa 19. Tem muita gente que fala que nem existe, mas está aqui na tabela. Ela existe sim, mas tem muita gente que vende esse cara aqui por preço desse cara aqui. Então tome muito cuidado, tá? Então depois dos retangulares que vocês estão vendo as medidas, eu vou deixar aqui na outra página também, pra vocês verem, ó, todas as medidas existentes no mercado. Claro que não se encontra fácil, todas as medidas estão aqui, esse catálogo é bem completo, por isso que eu estou explicando por ele. Aqui você vai ter aqui, ó, os tubos retangulares maiores, né, ó, de 100 por 200 e 100 por 250, que geralmente é utilizado em mezanino, o pessoal utiliza, pode ver que as espessuras de parede, ó, são bem mais grossas, ó, esse de 100 por 200 começa com 3 milímetros a parede dele e vai até 6,30. Lembrando que, olha aqui, ó, uma barrinha de 3 milímetros pesa 83 kg e uma de 6 milímetros, um pouco mais, né, 6,30, pesa 171 kg, já é uma medida bem pesada. Olha aí, esse de 100 por 250 chega a pesar 201 kg, uma barra de 6 metros, olha aqui. Então aqui tá escrito sempre peso teórico, porque teoricamente tem que ter esse peso aqui, tá? Que é uma coisa que às vezes não acontece. Então vamos lá. Agora eu quero mostrar pra vocês a linha Serralheiro, também muito utilizado pra fazer portas e janelas, tá? Que é o perfil chamado Cadeirinha Fechada. Por que fechada? Porque ela vai tá sempre formando esse retângulo ou o quadrado. Porém, onde você tá vendo essa falha aqui no desenho, não é uma falha no desenho, é porque ela é aberta. Você vai ter que soldar isso aqui na sua oficina, tá? É normal, porque senão a máquina não consegue dobrar isso aqui e fechar ao mesmo tempo. Então esse aqui é o Cadeirinha Fechada. Esse Cadeirinha Fechada, vocês estão vendo aqui as medidas dele. Você vai utilizar ele, por exemplo, fazer uma porta que você quer apoiar aqui, ó, pra dar acabamento no seu painel ondulado, painel canelado. Ou fazer uma janela onde você vai pôr a lâmina de veneziana aqui. Essa aba ajuda a dar acabamento. Também não é em todas as cidades que você encontra. Aqui em Palmas mesmo só tem duas empresas que mexem com Cadeirinha. A maioria nem dobra isso aqui mais, porque eles falam que o preço é alto e não compensa. Se o pessoal acaba não comprando, muitos serralheiros pegam o próprio metalom e fazem um corte aqui pra colocar bem encostado aqui as lâminas, que vai ser cortado pra não ter que usar a cadeirinha, porque essa aba ajuda muito no acabamento. Caso não ficar 100% encostado nessa lateral aqui, essa aba já vai fechar e vai dar um acabamento melhor, tá? No seu trabalho. Então aqui estão as medidas que você tá vendo aqui existentes em cadeirinha que se dobra, né? Então quando você for comprar, por exemplo, você vai falar assim, eu quero uma cadeirinha 65. Quando você falar 65, que é a medida máxima dela aqui, o cara já sabe que ela tem 15 na aba, por 25... Aí você vai falar 65 por 25, pra você utilizar no batente de 25. Então essas medidas que você vai utilizar é respectiva aos batentes. Aqui a cadeirinha, aqui é o batente pra você fazer da sua porta, tá? Os batentes são aqueles que você vai utilizar na porta, por isso que se chama de batente. Então aqui na cadeirinha, você tem ela na espessura de 25 e 30, só tem essas duas medidas. Aí o que tem é você fazê-la mais larga pra caber a fechadura, lembrando que a fechadura se instala aqui dentro. Se você estiver utilizando cadeirinha pra porta. A respectiva medida da fechadura é 50, é aqui dentro. Na de 30, tá vendo? Na de 30 não tem, na verdade, fechadura pra ela. Você vai só encontrar pra de 50, 75 e 50, que é essa aqui de baixo. Então eu vou deixar aqui, só você pausar pro vídeo não ficar muito longo, pra você poder ver as medidas existentes. Nós temos aqui os batentes pra você poder fazer o batente da porta, né? Você pode utilizar esse tipo de dobra de batente, que é o mais curto, o mais barato também, ó. Tá vendo que ele só tem 43, esse 43, esse aqui, a medida aqui de baixo, né? Essa daqui 38 é só a referência, 40, ó, porque ele tem 48 aqui embaixo. E esse 43. Só que aí se você for pôr, você vai ter que fazer aqui, ó, um acabamento de reboque. Se você for fazer, instalar ela, né, na sua casa. Esse daqui, ó, já tem 120 a largura de uma parede. Aí tem, ó, de 130, tem a de 140, conforme você for colocar a cerâmica aqui, ó. Por exemplo, na sua casa, você tem que usar um batente mais largo. Então, todo batente, ele tem um lugar aqui, ó, pra bater a porta, tá, ó. Por isso que se chama batente, ó. Pode ver que esse já tem um pedacinho aqui, como se fosse um ferro chato. Pra porta bater na hora de fechar. Então, nós temos essas medidas, ó. Vou girar aqui pra vocês verem, ó, pra ficar aí. Depois vocês colocam aí a, né, pausa o vídeo, caso vocês queiram aprender e olhar todas as medidas existentes. Você vai utilizar aqui, ó, o perfil canelado. Que que é esse perfil canelado? É aquele de portão, que você vê aquela parte quadrada. Você vai colocar uma virada pra cá e a outra boca pra cima, outra pra baixo, outra pra cima. Pra você fazer uma porta, se você quiser fazer um portão. Caso você não queira comprar o painel inteiro. Ou você vai fazer um detalhe, você pode comprar o perfil canelado. Pra você fazer desenho, tá vendo? Que ele é 100 milímetros, ele é 10 centímetros, né? A largura dele por 20 milímetros de altura. Nós temos aqui o trilho Stanley. Esse trilho Stanley aqui é aquele utilizado pra você fazer porta de correr. Ele vai um, um, uma roldana tipo Stanley aqui dentro pra correr aqui. São duas roldanas onde você regula a altura. Isso aqui se usa muito pra fazer porta de correr. Você também pode utilizar em janela. Aqui, ó, o perfil T. Que ele é um perfil estilo cadeirinha, esse daqui, né? Porque ele vem, ele é como se fosse um metalão com abas. Como você pode ver aqui, o perfil T. Aqui o trilho. Então, esses daqui são umas chapas mais grossas pra você fazer, utilizar ele como trilho. Geralmente em janela. Aqui do lado direito nós temos agora, ó, o portão eletrônico. Olha que interessante aqui pra vocês, ó. Vocês vão encontrar todas as partes que se utilizem em portão eletrônico. Todos os tipos de perfis, ó. Tampa, pra você fazer caixaria. Ó, a tampa da caixa. Olha esse número aqui, 119. Tá vendo que ele tem o perfil dobrado já pra fazer a tampa da caixa. Esse daqui, ó, você tá vendo aqui, ó, 200. Esse aqui, esse código 107, ó. É uma caixaria de 200 por 200. Então, aqui é a caixa onde vai aqui dentro. Por exemplo, você tem as caixarias respectivas aqui, ó. Se você for utilizar esse 107 aqui, ó, que é uma caixaria. Essa aqui é a tampa do portão basculante. Vocês vão aprender tudo aqui no curso, tá? Eu estou apenas mostrando pra vocês entenderem a caixaria. Essa daqui é a caixa. Essa é a tampa da caixa, onde você vai dar manutenção. Então, se você vai usar um de 200, por exemplo, você vai utilizar esse 114 pra você fazer 160 aqui dentro. Ele tem que ter uma folga pra essa caixa deslizar, subir e descer com o pêndulo, que é o peso, tá? Então, você vai entender que você vai usar a caixa de 200, ó, caixa de 150. As mais utilizadas são essas mesmas, 150 e 200. Quando o portão é muito grande, você tem que mandar dobrar, por exemplo, 200 por 300, 200 por 400. Aí você já vai ter que fazer algo fora do padrão. Mas esse aqui é o padrão que se tem. Então, essas tampas que eu estou mostrando aqui, ó, como a 109, 111, geralmente é utilizado aqui, ó, pra tampar 110, ó, 112. Isso aqui vai aqui. Não leva em relação muito o tamanho do desenho, que você vai falar, pô, mas essa peça que tá mostrando é maior do que essa aqui, claro. Mas tem que lembrar que, olha aqui como é tudo pequenas dobras. E aqui é bem maior, tá vendo? A 160, a 200. Mas essas peças são respectivamente nessas caixarias, tá? Então, você tem aqui todos os modelos, ó, como essa daqui, que é aquela trave superior do portão. Então, os outros modelos de caixarias. Então, aqui tem todas as medidas respectivas no mercado. Depois, quando for falar sobre portão basculante, eu vou voltar aqui, mas eu vou mostrar só o perfil que nós vamos utilizar pra vocês aprenderem, tá? Aqui, perfil calha. Esse calha aqui você já manda dobrar aqui, ó, por exemplo, você pode copiar esse desenho aqui que eu tô mostrando, levar, né, numa empresa e falar, ó, eu quero que dobra assim, ó. Ele vai dobrar esse perfil, se ele não tiver, por exemplo, essa referência lá. Então, tá aqui, ó, a aba de 20 por 40, por 100, por 200, por 200, e uma abinha de 20. Pra que isso aqui? Pra você poder colocar aqui a telha. A telha vai passar um pouco aqui pra dentro. E essa aba você vai prender com gancho, se você for utilizar a telha galvanizada. Ou se você for utilizar também aquelas telhas de fibrocimento, também dá certo utilizando o gancho pra prender nessa aba. São calhas estruturais. Porque ela é estrutural, geralmente ela é uma chapa grossa, essa daqui, chapa 13, chapa 14, chapa 11. Aqui você tem sapata da porta, você tem a lâmina de veneziana, isso daqui é só uma tampa da sapata da porta, tá, pessoal? Essa aqui, ó, lâmina de veneziana. Tá vendo? Existe a fechada e a aberta. O que que é isso, Fábio? A fechada é quando você vai fazer aquela janela de quarto, que você tem aquela parte fechada, por exemplo, os cantos da janela. Tá vendo a dobra aqui? Essa dobra, se atentem nessa aba 21 aqui, ó. Se você for montar outra dessa aqui igual, encostar ela aqui, o que que vai acontecer? Essa aba aqui, ó, ela vem aqui, né? Então ela fecha, fica fechada, não entra vento. Por isso que chama fechada. Agora, se você utilizar a aberta, imagina que você pega uma dessa aqui e vai soldar aqui do lado aqui, ó. O que que vai acontecer? Olha o tamanho dessa aba. Oito, ela vai ficar aqui, ó. Oito, aqui vai ficar uma passagem. Porque, ó, vinte e três menos oito aqui, ó. Você tem quinze milímetros. Menos oito, que você vai colocar aqui, ó. De quinze milímetros. Você vai ter, então, aqui, ó. Uma aba de sete milímetros passando aqui. Vocês entenderam como funciona? Você tem sete milímetros de distância desse ponto pra esse aqui, ó. Então, aqui vai entrar sete milímetros de ar, que geralmente são as janelas de quarto, aquelas folhas móveis. Então, precisa entrar ar. Então, você precisa fazer a folha de dentro aberta e a folha do lado fechada. É assim pra poder entrar ar. Caso você não queira, você pode fazer tudo fechado também. Só vai entrar ar quando abrir a janela. Então, aqui nós temos a tira raiada. Essas tiras aqui, que alguns chamam também de lâmina raiada, é pra você montar. Ela tem esse encaixe desse lado, que vai nesse e dessa daqui. Pra quê? Pra você montar. Essa com essa, na verdade, né? Essa daqui vem e encaixa aqui dentro. E, sucessivamente, essa no lado de cá. Então, você vai fazer o quê? Montar aquelas portas de rolo, que você conhece no comércio. Não tem aquelas que você vê os comerciantes abrindo, fazendo aquele barulheiro terrível? É isso aqui. Essa é a tira raiada que faz ela. Então, você tem dois modelos de medida só no mercado, que é o 85 milímetros. Ela é mais estreita e 100 milímetros, ela é maior, quando a porta é muito grande. Do lado de cá, nós temos os requadros. Diferente do batente, esse é o requadro que se usa em janela. Tá vendo que ele não tem abinha pra porta vir e bater, ele é só um requadro. Pra quê? Você vai utilizar ele em janela. Geralmente, você usa isso daqui em janela basculante, janela maxi-ar. Você utiliza ela em janela veneziana. Todos os tipos de janelas, você utiliza o requadro, pra você dar um acabamento melhor. E não tem que fazer aquele acabamento em cimento nas bordas, pra não perder tempo. Os painéis, aqueles pra você fazer portão, fazer porta. Olha os modelos que você tem no mercado. Os tipos de chapa, mas geralmente os mais encontrados, são esse 0,90 que é chapa 20 e 1,20 que é chapa 18. Esse é o normal de se encontrar. Mas você tem, por exemplo, medidas menores. Esse aqui, então, você tá vendo as medidas que ele tem, que ele tem como se fosse um metalonzinho, ele fica e um redondo, então ele fica um quadrado e um redondo. Então, você tem essas chapas individuais pra comprar. E tem essa daqui que já é o portão, que é aquele canelado, que é chamado canelado, ó. Painel ondulado, porque ele é ondulado, tá vendo? Esse é o redondo. Aí você tem esse outro frisado, aí você tem esse outro trapezoidal. Então, aqui não tem o nome, tá? Eu tô falando os nomes porque eu já conheço bem, já trabalhei muito com isso. E tem alguns, tem algumas cidades que o pessoal chama de painel lambrio. E aí, pessoal, cada cidade, cada região do país, nós temos um nome dado pra isso. Então, fica tranquilo que se você tiver alguma dúvida, printa a tela aí, ou tira uma foto, ou leva no cara essa imagem aqui desse vídeo pra você falar pro cara, olha, eu quero esse painel pra fazer meu portão, ou essa porta pra fazer minha porta. E o cara vai olhar da loja de ferragia, vai entender se ele tem esse material ou não. Aqui do lado direito, nós temos os perfis enrijecido. Pra quem não sabe o que é um perfil enrijecido, ele também é o famoso perfil terça, que apelidaram ele. Vocês já devem ter visto o cara fazendo uma estrutura metálica e falando, agora eu vou interçar ele. Ele vai utilizar terça, que é o apelido dessa peça. Ela que tá com referência a 157, não é 157 milímetros não, tá, pessoal? Aqui, ó, A é a aba dela. Então, você vai encontrar aqui, ó, A vezes B, que é essa largura, vezes C, que não é vezes, é por, né? A por B por C. Então, por exemplo, você vai encontrar esse perfil enrijecido no mercado. Essa aqui é as medidas que se encontra normalmente no mercado. Mas você pode mandar o cara dobrar do jeito que você quer. Então, aqui você tem 15, que é a aba A, por 38, que seria aqui a largura, 38 milímetros, por C, que é 75. Essa terça, 75, é a mais famosa no mercado, a mais utilizada. A 75 e a 100. Essas demais aqui também se usa, é claro, porém com menos frequência no mercado. Então, as espessuras de parede dela é mínima de 2 milímetros e máxima de 3 milímetros, que geralmente o que a máquina dobra, tá, nessas empresas. Ela não vem pronta da indústria. Normalmente, as empresas compram chapa e dobram esses perfis aqui pra vocês. Então, nós temos aqui embaixo a telha ondulada, que são aquela telha pra estrutura, pra barracão, o cara quer fazer uma garagem. As mais utilizadas, que ela tem 1 metro e 10 centímetros, que são 1.100 milímetros, só que ela tem uma área útil de 980 milímetros, quer dizer, 98 centímetros. Então, lembre-se sempre disso, que ela tem que transpassar. Você tem que pegar essa parte aqui e encaixar aqui pra não dar vazamento. Então, ela só tem uma área útil de 98. Ela não chega a cobrir 1 metro exato. Muita gente vai fazer um projeto, ah, 5 metros, então eu uso 5 telhas, porque ela tem 1 metro e 10. Não, lembre-se que vai faltar um pedacinho, porque cada telha você vai perder 2 centímetros dentro de 1 metro. Então, sempre se atentem a isso. Depois eu vou ensinar mais sobre isso pra vocês. Então, nós temos aqui os perfis dobrados, que você pode mandar dobrar. Eu não vou falar sobre todos, senão o vídeo vai ficar gigante. Então, eu vou deixar aqui na tela pra vocês verem, 30 por 50, 30 por 60, as suas espessuras e o peso teórico. Esse é um perfil dobrado. Aí você vai falar, Fábio, mas esse não é o metalão que você falou? 30 por 50? Não. É igualzinho, porém, olha aqui, perfil dobrado, eles vão dobrar. Então, eles dobram e você vai ter que fechar. Ele vai ficar com um lado, a chapa encostada, você vai ter que fechar. Então, isso aqui é dobrado, tá? Não é um perfil que você vai comprar como um metalão fechado. O metalão, ele é sempre costurado, fechado pela indústria. Esse aqui, ele é dobrado, você vai ter que fechar. Isso eu vou mostrar depois aqui no canal, na prática, pra vocês. Aqui nós temos, então, mais um pouco sobre os perfis dobrados, né? As espessuras que se dobram e o peso teórico. E as cantoneiras de abas iguais, que é o mais utilizado, que vocês conhecem por aí como cantoneiras. Mas se chama cantoneira de aba igual, porque tem que ser igual às duas abas. Então, vocês têm essas medidas, 16 por 16, 19 por 19, 22 por 23. Ué, Fábio, mas por que aqui tá em milímetro? Porque aqui eles boçou, nessa tabela, em milímetro, porque muita gente não entende de polegada. Mas essa daqui são as medidas básicas, de 5 oitavo, 3 quarto, essa 22 por 22 é 7 oitavo, e 25 por 25 é uma polegada por uma polegada. Então, aqui tá em milímetro. Mas só pra você entender que a aba tem 16 milímetro pra um lado e 16 pro outro. Mas ela, respectivamente, é vendida no mercado sempre em polegada, mas às vezes tem em milímetro, pra que você saiba, então, milímetro. Calma que eu vou mostrar uma tabelinha no final, pra vocês verem. O laminado chato, que é a barra chata que conhece, ou o ferro chato, que é aquele retinho, você vai ter, aí vai encontrar no mercado entre meia polegada, 5 oitavo, 3 quartos, 7 oitavo, 1, 1 e 1 quarto, até 2 polegadas e 1 quarto, você encontra no mercado. Cantoneiras laminadas, você vai encontrar de 5 oitavo até 3 polegadas, é o máximo que se encontra a cantoneira laminada. Passou disso, se você precisar, você precisa mandar dobrar, e também não é barato. Aqui nós temos espessuras de chapa, aí você vai encontrar a espessura de chapa no mercado de diversas chapas, aquela chapa lisa, tá? Pra você fazer portão, ou pra você fazer, como vocês têm visto aqui no canal, funilaria, você pode recortar, igual vocês verem, que eu compro uma chapa, geralmente uma chapa 18, que é 1.2 milímetros, e vou recortando ela. Então, você pode fazer isso, então tá aqui, as espessuras de chapa zincada, finas a frio, finas a quente, tá? Tudo isso aqui vem da indústria, ela é fina, ela é prensada a frio, então ela tem uma medida, você pode ver que a espessura dela é diferente. Aí quando ela é fina a quente, por exemplo, ela é mais grossa, quando é quente, eles conseguem fazer ela bem mais grossa, tá vendo? Em milímetro. Quando é frio, não dá pra fazer o máximo, que eles conseguem fazer é a chapa 16, que é 1.5, que é a espessura em milímetros. Quando ela é fina quente, por que se chama fina? Porque eles conseguem fazer a chapa até 5.60 milímetros, que é 7,32 em polegada. Aí eles conseguem fazer ela mais grossa. Aqui tem os laminados quadrados, que é aquelas barras quadradinhas, que você vê maciça, que é o tal do mecânico quadrado. Aqui o mecânico redondo, eu falo mecânico porque ela é conhecida assim, na linguagem dos serralheiros, aqui tá escrito laminado. Nesse catálogo, não tem problema, você pode chamar do que você achar melhor. Esses são maciços, tá? Tanto esse redondo, quanto esse quadrado é maciço. Por isso que se você ver em quilo aqui, você vai ver uma barrinha de uma polegada, você vai ver aqui que o quilo, aqui é quilo por metro, tá? Não é a barra não, pode ver, ó, quilo barra m, é metro. Então uma polegada, você vai ver que cada metro dela tem quase 4 quilos. Então ela é uma barra bem pesada, você pode ver que se ela tiver no diâmetro de 7 polegadas, olha o peso dela, quase 200 quilos. Não é brincadeira trabalhar com material pesado assim. Caso algum de vocês queira, tá aí, ó. Eu tô utilizando o catálogo da Spafer, Ferro e Aço, que ela tem uma loja em São José do Rio Preto, onde eu já morei, no interior de São Paulo. Você pode entrar aí, dá uma olhada embaixo, ó, www.spaferro.com.br, que você tem esse catálogo lá pra você baixar ele. Tá? Eu ia disponibilizar aqui, mas como não é meu, eu não detento os direitos autorais dele, então eu prefiro indicar. Então até eles vão ficar contentes, não tô fazendo merchan pra ninguém, mas já mostrando, né, que é da Spafer o catálogo, porque é um catálogo bem completo, com todas as medidas, bem legal, vou deixar pra vocês aqui. Então essa tabelinha tá bem completa, basta você pausar o vídeo, se você não quiser baixar, ou entrar no próprio site deles, dessa empresa, e baixar esse catálogo pra vocês. Bom, família, eu vou deixar aqui pra vocês, como última imagem, essa tabela de conversão de polegada em milímetro, e essa tabelinha é muito importante, tá? Pra você que não entende ainda disso, olha que interessante. Aqui você vai ter em polegadas, nessa coluna aqui, e aqui em milímetros. Então, ó, polegada, milímetro, polegada, milímetro, polegada, milímetro. Vou deixar pra vocês aqui, família, e vou ver se eu pego essa imagem e disponibilizo também no meu Instagram. Se vocês entrarem lá, vai estar lá a imagem pra vocês guardarem ou printarem aqui a tela, e aprender a conversão, tabela de polegada pra milímetro, que é muito importante pra vocês. Viram que aula bacana? Uma aula diferente, é uma aula onde eu precisava mostrar pra vocês os perfis na tela, e com essa seta do mouse, mostrando pra vocês cada perfil, ou a correspondência, e assim você aprende tudo. Se quiser, pode baixar esse vídeo, e lembre-se dessa tabela que eu deixei por último. Vocês viram essa tabelinha? Ela é primordial pra você aprender o material a chapa, então vocês viram lá, chapa 18, aí tá lá, a espessura em milímetros, tem que ser 1.2 milímetros, que é 1,2 milímetro, e o quilo dela. Então, você pode olhar lá que o quilo da barra tá ali. A especificação de tal barra, por exemplo, o cara tem que passar pra você, quanto pesa essa barra? Você pode perguntar, tá, isso é enorme, eles têm que te passar em quilo. Então, o cara vai falar pra você, essa barra pesa 4 quilos, você vai levar 10? Pode falar pra ele, faz favor, pesa pra mim fazendo um favor, porque você tá pagando. Aí vamos dizer que essa barra, um exemplo, 6 reais o quilo. Você vai pesar, tem que dar 40 quilos, se a barra tem 4 quilos, você tá levando 10, são 40 quilos. E muitas das vezes acontece isso, vai pra balança, 36 quilos, 37 quilos. Então, você vai ter que falar pro cara, olha, tem menos quilo aqui. Então, você vai me cobrar em quilo. Eu quero pagar em quilo. É norma, tá, família? É como comprar verdura no mercado. Tem que ter o caixa com o peso e pesar lá pra te falar o que você tá levando em peso. Ferro é a mesma coisa. Porém, pra simplificar, porque realmente seria complicado, você vai lá fazer uma compra grande, uma serralheria que você pegou aí, 3, 4 portões, um mundo de material, imagina você chegar e pesar tudo aquilo, olha, confere o peso desse. Então, eles vendem em barra. Quanto cada barra? Ah, essa barra aqui tá 75 real e 80 centavos. Então, é assim. Mas, em quilo. Quanto que deu todo o quilo aí? Você pode falar pro cara. O cara fala pro cara, deu, sei lá, 415 quilos. Pesa pra mim, fazendo favor. Por favor, pesa meu material. Ele tem que pesar. É norma. Toda empresa de ferragem tem que ter balança. Aí, o cara vai pesar, quando vai pesar, dá 398 quilos. Você fala, opa, tá dando uma diferença aí de 17 quilos, meu amigo. E aí? E aí, que ele tem que ver. É 6 real o quilo? Ele tem que tirar esse valor da sua compra. Então, eu tô fazendo esse vídeo pra ensinar e o finalzinho pra alertar, como eu sempre dou uma dica muito boa pra vocês e totalmente gratuito, como sempre será aqui no canal Oficina Garage. Meus queridos, esperam que tenham gostado. Fica firme com a gente aqui, que cada aula que vem vai ser ótima pra vocês. Aqui vocês vão aprender e vão poder tocar o negócio de vocês. Então, família, Deus abençoe a todos e até a próxima aula. Música 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 Música